Sejam muito bem-vindos a uma kait trip que se adapta todo dia, toda hora para manter a sua satisfação. Nós somos raiz de dentro mesmo e nós estamos aqui com a melhor equipe que o Aeromacho pode ter para tentar trazer para vocês a melhor experiência lá dentro. Música Aqui na... Eu entro aqui assim, se tu quiser passar, chega só... não está mais escuro, ela está um pouquinho fundada no meio da perna. Só aí. Música Música Kait 6, na pressão o tempo todo, deu para pegar umas rondinhas, foi show. Música Música Sensacional, primeiro dia para a conta, está só começando a brincadeira. Música 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 Música